Senhoras e senhores, com vocês, a aspirante a sub-celebridade e super gata Roxane! Pode entrar Roxane! 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 Com licença, boa tarde a todos, uma ótima tarde de primavera, uma tarde ótima, boa tarde! Deixa eu te falar, quem te mandou aqui Roxane? Jesus, né? Ele que criou tudo, Jesus é o criador até dos óvulos, dos herbívoros, ele é criador de tudo, né? Legal, legal, disseram que você ia cantar uma música aqui, é isso mesmo? Eu vou cantar uma música em homenagem a um cara que as pessoas falam que eu sou muito parecida, que é o Renato Russo, que confundem eu com ele e aquele Hélio Dela Penha E eu vou cantar uma música do Raul Gil, de codinome Metade de um Mods Hum, tá, muito bom, sim, então você pode cantar Roxane, palco é seu Salto são, todo mundo fazendo assim, e quem quiser mostrar o Mamilo, pode mostrar que eu acabei de mostrar pro Bombeiro lá atrás Pode soltar a metade de um Mods Ah, podia ser hoje, se puder soltar a metade de um Mods, que eu vou cantar essa música, porque muitos absorventes sofrem, né? Às vezes você é absorvente e suga tudo e quando vê ninguém te valoriza, e você fica cheio, né? Eu vou cantar a metade de um Mods, quem souber, vem comigo Eu prefiro ser Essa metade de um Mods ambulante Eu prefiro ser Essa metade do que ter aquele velho absorvente do meu óculos Me arrependi, me arrependi de estar aqui, me arrependi da escolha Bento, quero beijar a senhora e o anão Queria beijar o anão, prefiro Bento, quero beijar o anão